Acabou a espera! O maior evento de inovação no Centro-Oeste chegou! Sebrae Inova 2022, a conexão de tudo! Esse ano, a experiência do Inova vai ser ainda mais completa. A partir do dia 26 de julho, teremos uma programação 100% gratuita para você aprender, se conectar e entrar no jogo. O marketing, a inovação e a tecnologia são a base. Agora chegou o momento de coligar. Chegou a vez do 5G. E aí, partiu Inova? Inscreva-se já!